Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Olha, veja bem que as palavras já estão separadas em sílabas, justamente para facilitar o nosso aprendizado. Vamos lá, então. Nós temos aqui, ó, P-I é P-I, P-O é P-O-C-A-E-K. Juntando as três sílabas, vai ficar assim, olha, P-P-O-C-A-P-E-P-E-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N P-I-P-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N Pena Pipa Porta Tinta É isso aí meus amigos Que Deus venha abençoar cada um de vocês Um abraço e até o nosso próximo vídeo